E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny 2 E gente, o volume tá um pouco alto, né? Nossa, aumentou o volume E gente, vamos fazer um desafio hoje O desafio é abrir todas as fugas Caraca, Lucas, que loucura Escrito o que pediu Então se vocês têm algum desafio pra eu fazer Ai meu Deus, eu vou começar no difícil, galera Se vocês deixarem muito like, tá? Deixa o like, like, like Que aí galera, eu vou estar trazendo a parte 2 no extremo Porque gente, é muita coisa pra fazer E eu quero realmente saber se vocês vão querer uma parte 2, tá? Então comenta aí E deem aí algumas ideias E gente, a primeira coisa que eu vou estar fazendo É descer aqui embaixo Pra ver se aqui não tem nada Eu acho que aqui não vai ter nada, galera, vamos ver É, nada, vazio Vazio, vazio Então beleza, vamos fazer o barulho aqui, gente Pra chamar os véio Ih, o sininho tocou Tá, aqui não tem nada Aí, deixa eles virem Tá E eu não sei se estão vendo, galera Pra mim o véio tá dormindo, sabia? Pra mim o véio tá dormindo Ó Que nem véio, nem véio vieram pro barulho Então eu acho que o véio, ele deve estar dormindo Tá, fiz barulho de novo Vamos ver se eles vêm agora Acho que agora eles vêm, né? Certeza, ó Passou o véio E vai passar a véia louca Aí agora a gente sobe Gente, vamos pegar aqui, ó Aqui temos a fita Peguei a fita Agora bora colocar lá em cima Meu Deus, é muita coisa pra fazer É muita coisa Tá, aqui a gente já tem O negócio Então vamos colocar isso aqui 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 tem alguma coisa Ó, um fuzil, ok Ai meu Deus, o negócio tocou ali Tá, gente A véia não tá vindo Vamos pegar a arma Peguei a arma Aqui a gente tem um negócio lá de De prender os véio Tá, eu vou colocar isso aqui Aqui Botei E agora a gente vai matar os bichos, né? Vamos matar eles Tá, eles devem estar vindo aqui correndo, né? Correndo, correndo Ó Vem cá, véia, vem cá Pode vir, véia Pode vir, véia Toma Deixa eu pegar aqui o negócio Pega o negócio, peguei Tá, o véio vai vir aqui Vem, véio Eu te vi aí Aí galera, ele tá vindo Vem Toma Gente, vamos pegar agora O negócio Nossa, não peguei Não peguei o negócio do véio Ué, deu bug, gente Cês viram? A chave pegou só depois Eu hein, que loucura Tá, vamos pegar isso aqui agora Sem fazer barulho, né? Eu vou colocar isso aqui aqui E aí a gente vai derrubar, né? Isso aqui aqui embaixo Tá, eu derrubei Derrubei, galera Eu derrubei Tá, a véia louca Vai lá Eu vou pegar o pé de cabra Bora lá, gente Tentar pegar o pé de cabra Pegar a arma também Né? A arma é importante aqui Não, melhor Acho que primeiro eu vou matar eles E depois que eu vou colocar as coisas Acho que é melhor Tá, fiz o barulho Eu mato eles Aí eu uso o pé de cabra Vamos lá Porque é arriscado, né? Eles podem vir pelo corredor Aí, gente Deixa eu ver a véia Toma Aí, galera Vamos matar a louca Derruba aí E aí a gente vai Mata o véio E pega o pé de cabra Que tá ali no quarto Ó, já conseguimos Três itens já do helicóptero É... Do barco e da porta Já conseguimos a chave Tá, galera Vamos lá, então Sai do meu, véio Sai do meu Sai do meu, véio Ô, meu Deus do céu Você vai ouvir Gente, vamos vir aqui, ó Empurrar o negócio Pra gente pegar o... Ó, tem um negócio Uma pintura aqui Uma pintura é bom, hein Uma pintura é bom Tá Bora lá, galera Abrir Agora eu vou tentar Desligar a energia Pega aqui, ó Tá, eu acho que a véia Não tá vindo, né? Eu acho que a véia louca Não tá vindo, gente Eita, pior é que... Aí, galera Pior é que... Vou fazer barulho aqui Tá, peraí, gente Tentar ser rápida Aqui, ó Beleza, gente Pega Tô conseguindo pegar Peguei, peguei, peguei Aí, galera Já cortamos a energia Agora vamos ter que abrir Lá em cima No vampiro Matei, véia Toma Tá, a gente vai ter que ir Na cozinha, né, véia Na cozinha ali Que eu preciso pegar o item Que tá no micro-ondas Ó Tá vindo, véio Eu tô ouvindo ele correndo Eu não tô ouvindo O bom de jogar de fone É que você consegue ouvir tudo Você consegue ouvir Se o véu maluco tá vindo Então facilita muito Ai, meu Deus Esse véu também Fica toda hora no meio, gente Não consigo passar com esse véu louco Tá, galera Bora lá Aqui tem alguma coisa Aqui, ó Manual Já pego o manual Que eu não sei se eu vou fugir Pelo helicóptero Gente, isso aqui Ai, meu Deus Tá no meio, véia Tá, eu vou colocar aqui Pra gente jogar lá Deixa eu pensar Agora, galera Eu acho que eu vou Eu vou atirar ali em cima É isso aí que eu vou fazer, galera Eu vou atirar aqui em cima Pra gente pegar O item que vai tá aqui Eu vou pegar também isso aqui, galera Essa rodinha Eu já vou colocar a rodinha aqui Meu Deus É tanta coisa pra fazer Nesse jogo Nesse jogo, galera Que eu tô ficando maluco já Tanta coisa Tanta coisa pra fazer Tá, galera Peguei aqui o negócio Vamos colocar aqui Olha só o tanto item Que eu tô juntando aqui, galera O tanto item Aí, gente Eu já vou aproveitar Que eu tô aqui Já vou pegar o alicate Que a gente já leva lá pra cima Bora lá, galera Vamos abrir aqui, então Peguei Aqui tem alguma coisa Aqui em cima Deixa eu já ir vendo Ó, aqui tem esse negócio Da arma Talvez eu use, né A arma pode ajudar muito Porque com a arma A gente mata eles Por mais tempo Tá, toma aí Véia na tua cabeça Joguei na cabeça Da véia Aí, galera Vamos pegar aqui A arma Vamos atirar aqui Beleza Agora vamos pegar isso aqui Pra gente ver O que é que tem no caixão Eu acho que é um O negócio do helicóptero Eu não sei bem o que é Tá, bora ver Não, é o negócio do barco Ok Vamos lá, gente Eu vou colocar A véia saiu daqui já Ou ela tá aqui parada Às vezes ela fica aqui Paradona, né Esperando Eu não sei onde é que ela tá Não, gente A véia louca, ó Fez barulho Deixa eu ver onde é que tá Esse polvo Quero olhar aqui, galera Ó, aqui tá vazio Aqui também parece que tá vazio Aqui eu não sei Não tem ninguém aqui não, gente Ó Vazio Sei lá Cadê esse véio louco Não sei Cadê o véio, gente Eita, meu Deus É o véio Ô, Jesus amado Eu não tinha visto ele na câmera Aí, galera Fugi Não sei, gente Não sei Tá, eu vou vir aqui Galera, eu vou pegar a munição Peguei E agora a gente vai ter que Reunir os itens Tá O véio tá aqui Ô, véio louco, ó Véio louco do caramba A véia tá aqui, gente Deixa eu ver Nem sinal da véia aqui, hein Pulei Aí, galera Vamos fazer o seguinte Vamos aproveitar Que o véio tá aqui Eu já vou colocar Essas coisas ali Tá, o véio tá pra cá, gente Olha nas câmeras Palhaço Aí, gente Vamos colocar isso aqui Aqui Jesus Mas quanta coisa, né Tá Fazer o barulho aqui Pra ela vir Tá vindo, ó Toma Aí ele vai vir Com certeza, gente Eu não sei nem o que Que eu vou fazer agora Tá Aí, gente Vamos lá, então Vamos começar A reunir as coisas Eu já vou começar A jogar as coisas aqui, galera Né Porque é muita coisa Pra gente reunir Então vamos lá, galera Ó Bota isso aqui aqui Bota isso aqui aqui Botei Bota isso aqui aqui também Não precisa tanta coisa, gente Pra colocar lá embaixo Aí, gente Botei Agora vamos pegar a arma Peguei a arma A véia tá aqui Mortinha Eu não sei se a véia Tá aqui, galera Ó Eu não sei também Onde é que eu boto Ó, o véio tá tocando O rajo dele Eu sei que tem Uma pecinha, galera Lá na cama Tá, deixa eu pensar No que que eu vou fazer agora Tem uma pecinha Na cama, né Aí, gente Tá vindo aqui o véio Vem cá, véio Toma E não tô conseguindo Pegar, gente Ah, meu Jesus Cristo Pronto Oi, véia Toma, véia louca Aí, galera Beleza Agora acho que eu vou pular aqui Eu acho que agora Eu acho que vou até abrir aqui também Pra facilitar a nossa vida, gente E aí eu acho que eu já vou começar A jogar as coisas Minha nossa senhora Tanta coisa pra fazer, gente Tá, ó Joguei Vamos pegar essa chave Vamos colocar a chave aqui Gente, Jesus Cristo Tanta coisa pra fazer, galera Tá, botei Agora vamos jogar isso aqui Aqui Aí, ó Vamos lá, galera Joguei Eu vou pegar isso aqui Ó, a ave é mortinha ali Tá, peguei Eu vou fechar aqui, galera Que eu não tô afim de morrer Eu vou fazer um truque, né Eu vou jogar esse vaso lá embaixo Pra eles irem olhar o barulho Oi, tudo bom contigo? Ó, vamos lá Joguei o vaso É bom porque aí todo mundo Vai lá pra baixo Ó Eu acho que deu, galera Eu acho que geral Foi lá olhar o barulho Então acho que deu, né Eu acho que deu, galera Tá, pior que aqui não tem mais nada Do barco E tá faltando muita coisa do barco, hein Tá faltando muita coisa do barco, gente Tá, isso aqui Eu não sei se a veta vai vir aqui Por cima, né Que ela pode aparecer aqui do nada Aí, galera Eu joguei isso aqui Beleza Ok, vamos lá Ai, meu Deus Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo, gente Galera Não sei cadê a aveia Tô com medo Tá, ela não tá aqui Vamos jogar isso aqui aqui também Temos todas as pinturas já Já temos todas as pinturinhas Aqui a aveia não tá Aí, galera Vamos lá Eu vou botar Eu vou tirar os negócios ali E acho que eu vou jogar o pé de cabra Galera, ó Parece que não tem ninguém aqui Botei, botei, botei Beleza Agora corre pra cá Pra aveia não vim Acho que eu vou jogar o pé de cabra aqui, gente É bom porque aí já desce Pegar aqui o negócio Acho que eu vou pegar o trinco, gente Vou tentar colocar o trinco, hein Será que eu consigo botar o trinco? Não sei Bora ver Ai, meu Deus É o véio louco, gente É o véio maluco Véio maluco Véio loucão Pega Gente, eu não consegui pegar o negócio Que mentira Tá Matei a aveia Cadê o véio? Vem, véio Vem, véia Véia, na verdade, não é véio Tô ficando louco, gente Vem, véia Tá vindo a aveia? Tô vindo Toma Pra prender aí Aí, galera Vamos pegar isso aqui agora Bora colocar aqui Aí, ó Beleza, gente Aí, agora eu vou pegar os outros itens Eu acho que eu vou jogar a manivela ali embaixo Que já facilita pra mim, entendeu? A gente vai jogar tudo ali Que fica melhor de pegar depois Aí A gente joga ali, galera E agora acho que eu vou ter que começar, gente A abrir aqui embaixo A abrir aqui, galera Porque temos que pegar o item do bicho Ó Beleza, gente Já tirei ali a água Agora vamos ter que matar o bicho Ó Ó, vamos lá Vamos lá, galera Fechar aqui Aqui tem alguma coisa? Ui, gente Era pra eu ter pego essa chave Eu nem joguei, galera A chave ali Que saco, galera Nem joguei a chave lá embaixo Tá Ela tá vindo, hein? Ela tá vindo, a véia? Eu não sei Véia, louca Cadê você? Tá vindo, gente Tô ouvindo ela correr? Eu tô vindo, gente Tô vindo? Ou tô ficando maluco? Ó Acho que eu tô ficando maluco, gente Acho que não tem ninguém correndo aqui, não Opa, ela tá vindo, hein? Agora ela me viu Se ela não tinha me visto agora, ela me viu, gente Tá, bora lá Vem cá, véia louca Pode vir Vem, querida Toma Ai, eu odeio quando eu não consigo pegar a munição, gente Eu odeio Tá Peguei Vamos matar o bicho agora Toma, bicho Aí, galera Pega a munição do bicho Peguei Peguei O véio tá com raiva agora O véio tá raivoso Toma, véio Aprende aí Aí, agora vamos pegar o item que tá aqui Desculpa, Jlandrina Desculpa, tá? Não é nada pessoal, querida Aí, galera Peguei o negócio do cofre Eu só espero que a véia não nasça aqui Porque senão eu vou ter um infarto E eu preciso pegar o item que tá aqui Por favor, véia Me deixa pegar o item que tá aqui Aí, galera Cara, era pra eu ter esperado você tirar a água, eu acho, hein Acho que era melhor eu ter esperado, gente Galera, tem um truque que você faz Que você joga o negócio aqui Mas eu acho que isso é meio que glitch Então eu não vou fazer, né Eu acho que é um pouco glitch isso aqui Ai, ui Gente, eu jurava que ela Meu Deus, que susto Eu levei o maior susto da minha vida Gente, não é possível Eu jurava que ela tava Sei lá, ela tava lá em cima Mas aí ela veio pelo outro lado Gente, morri, né Morri Ai, galera Que susto, cara Eu tremei todo Gente, é muito tenso Quando você leva o susto da véia, tá O bom é que agora a gente tem um monte de item aqui pra usar, galera Um monte de coisa pra usar aqui Ó, tanto de coisa, gente Jesus, é tanta coisa Eu vou pegar isso aqui Eu vou pegar isso aqui, galera Eu vou colocar aqui em cima Pra abrir ali Bora lá, galera Ó Ah, não dá pra colocar não, né Precisa daquela chave Agora que eu me lembrei Eu tenho me esquecido A gente precisa Primeiro daquela chavinha, né Tenho me esquecido, gente Ó Bora lá Passou o véio Deixa eu passar a véia Passou o véia também Agora vamos lá Gente, eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar essa gasolina aqui Ó, pra facilitar a nossa vida Né, que aí depois a gente pega ela Deixa eu pensar agora no que que eu vou fazer Ah, tem essa chave também Que a gente pode jogar ali já Pra facilitar também Então eu já vou jogar aqui, galera Ó Ai, meu Deus Ela me viu, será, galera? Não sei se ela me viu Vou tentar Ai, tá lá Acho que ela me viu, gente Acho que ela tá ali Tá Ai, meu Deus O bicho tá vivo de novo O bicho maluco tá vivo de novo, galera Não é possível Tá, deixa ela vir aqui Vem, véi Pode vir, querida Toma Ai, meu Deus do céu A munição sumiu, gente De novo, cara A munição sumiu Tá Peguei, galera Peguei Eu odeio quando a munição some Tá, o véu tá vindo Gente, eu acho Que o véu não tá vindo, hein Não tô ouvindo ele, não Então eu vou tentar aí, galera Vou tentar aí Eu não sei nem o que é que eu faço Gente, o que é que eu faço, hein Tá, eu vou tentar descer Ah, não Pera, eu preciso pegar o ranch Eu já ia me esquecendo da ranch, gente Ai, meu Deus Que trouxa, cara Eu me esqueci da ranch, galera Desculpa Eu não sei onde é que eu deixei a ranch Cadê a ranch, gente? Eu troquei por outro item Foi eu não lembro o que eu fiz com a ranch Ué, galera O que é que eu fiz com a ranch? Ah, tá aqui, ó Peguei, galera É que eu tenho que usar aqui, ó Vamos tentar usar, então A ranch aqui, gente Bora, vai, usa Usa Usei, galera Usei a ranch Ui, o véu me viu O véu louco me viu Agora lascou tudo Cadê o véu, gente? Eu jurava que o véu tinha me visto aqui Toma Pra se aprender aí Agora vem, véu Pode vir Vem, véu Ah, o véu me ignorou, gente Véu louco Gente O véu me ignorou? Não sei por que, mas o véu não veio pro barulho que eu fiz, gente Com a véia Sei lá, galera Esse véu tá maluco Eu fiz o barulho e ele não veio Tá, vamos descer agora E vamos começar a colocar as coisas, né, gente? Começar a colocar as coisas Já vou abrir aqui, ó Vamos lá, gente Bora lá O véu Eu só espero que ele não desça aqui pra baixo Senão já era Ó, galera Bora lá Vamos abrir todas as fugas Que tá difícil aqui, gente Tá difícil Abrir as fugas Não tá nada fácil Cadê o plug? Ai, gente O plug eu não vi Ué, cadê o plug, gente? O plug sumiu do jogo? Era pra ter aparecido já esse plug, hein? Tá, galera Bora lá Tá faltando alguma coisa Tem isso aqui Ah, eu acho que Eu acho que o plug Ele tá aqui, galera, ó Pelo menos eu acho, né? Tem alguém vindo aqui? Parece que não, galera Parece que não tem ninguém vindo aqui Fazer o barulho Eu vou me esconder Tá, plug, chave azul Chave do barco Onde é que a chave do barco tá ali, né? Já temos tudo do barco, galera Do... A véia parece que não tá vindo, gente A véia é louca Só pra lascar comigo, né? Então vamos raciocinar um pouco A chave do barco já temos, né? Então já conseguimos tudo do barco Da porta já temos a chave azul O trinco Deixa eu ficar aqui escondidinho Não me acha não, véio O trinco A manivela que eu já girei A chave de boca E... Tá faltando alguma coisa, gente? Deixa eu pensar Não, não tá faltando nada, né? Cadeado eu já botei Pés de cabra também É, galera Não tá mais faltando nada Era só fugir E também temos O helicóptero, né? Que tá faltando o quê? Gente, já temos tudo em tudo, então Só que tá tudo tão misturado Que eu tô confuso É porque tá tudo muito misturado, gente E o pior é que eu não sei Cadê o véio? Eu não vi o véio subindo aqui O véio já subiu, gente? Eu juro que eu não vi o véio subindo Pera Esperar um pouquinho Que eu acho que o véio não subiu Eu não vi a mãozinha dele subindo, gente Então acho que ele não subiu Tá estranho isso, hein? Muito estranho, galera Muito estranho isso, gente Cadê esse véio louco? Ó, o véio louco não tá aqui Vou fazer barulho aqui de novo Eu não sei cadê esse véio maluco, gente Eu juro que não sei Eu fiz barulho de novo, gente Ó, a véia passou Será que ele tava lá no barco? Ó, galera Será que ele tá vindo? Não Gente, eu não sei cadê o véio maluco Ó Não sei, gente Cadê ele? Será que ele foi lá? Ele tá lá embaixo? Eu não sei, gente Eu juro que não sei Tá, acho que eu vou tentar subir lá pro helicóptero Que eu quero começar a montar as coisas lá em cima Gente, eu tô achando que o véio deve tá lá E o arco trouxão pensando que ele tava Aqui em cima Mas, ó, não tô vendo o véio aqui, gente Eu acho que o véio vazou E o arco trouxão pensando que ele tava Por aqui Mas acho que ele não tá não, galera Acho que ele não tá não Tá, eu vou botar isso aqui, galera O... Já conseguimos tudo já, né Eu tô trouxão aqui Pensando que eu já consegui tudo e não consegui Eu acho que já, galera Acho que já temos tudo Ó, tanto de coisa aqui Eu acho que já, galera A chave do helicóptero eu botei aonde? Que eu não lembro Eu também Ó O véio tá vindo, galera? Eu não... Eita, o véio tá vindo, gente O véio tá vindo sim Eu pensei que ele não tava vindo Toma Pra aprender Aqui tem alguma coisa Eu juro Aqui, ó Uma das pinturas Eu sabia, gente Que tem uma pintura aqui Sabia Aí, galera Vamos começar a colocar as coisas aqui Ó Botei uma coisa Gente, é tanta coisa pra levar Tá, vamos pegar isso aqui agora Vamos colocar aqui em cima Gente, mas eu acho Que já temos tudo Ai, a gasolina tem que encher o tanque também Eu não enchi Poxa, Lucas Não acredito que você se esqueceu disso É, galera Eu me esqueci Acabei me esquecendo A gente tem que pegar a gasolina A fita Eu não sei nem onde é que eu botei a fita Faça ideia Onde é que eu botei, gente A fita Alguém sabe? Eu não lembro É tanta coisa pra fazer, gente Tanta coisa pra lembrar Que a pessoa fica maluca Não sei onde é que eu deixei, galera A fita Pode ser que eu tenha deixado aqui, né Eu não vi, ó Vamos ver A fita tá aqui, galera A fita tá aqui Tá, fita, gasolina E só, né, gente Já temos tudo O helicóptero Eu acho que eu vou fugir Pelo helicóptero Só que antes eu preciso É Colocar as coisas do barco Gente, que eu não botei, entendeu Eu não botei as coisas do barco Ó Vem cá, vai Jesus Cristo Agora todo mundo Vindo aqui junto É Gente, assim também Já é roubo, né Assim é roubo Todo mundo Vindo juntar aqui pra me caçar É roubo Galera, vamos ter que descer tudo Porque tão vindo me caçar aqui Entendeu? Aí não dá pra mim Aí não dá pra ser feliz, né, gente Aí não dá pra ser feliz, não Toma Toma, véia Pra você aprender Vem, véio Vem cá Ó Morreu a véia A véia morreu, véio Veio Ih, gente A véia me ignorou Sei lá Cadê esse véio Não sei não, gente Não sei cadê esse véio Ele me ignorou Vou tentar colocar as coisas Então Já que a véia não tá vindo, né, gente Vou tentar colocar aqui, galera Tá Eu espero que ela não venha Porque eu Eu fiz barulho aqui, gente Com o cadeado Ela tá morta, né Espero que sim Deixa eu ver, galera Acho que tá, galera Acho que tá Ó, vou botar isso aqui, ó Botei Acho que ela não ouve Se eu jogar ali Vamos colocar o plug E já temos a chave do barco também, né Que eu não sei onde é que eu botei ela Ó, já temos Já temos tudo montado, gente Só precisava da chave do barco E agora E eu já consegui a chave do barco, né Então Beleza Agora eu não sei onde é que eu deixei a chave do barco Minha Nossa Senhora Onde é que eu deixei essa porcaria? Eu não lembro, gente Eu não lembro Ah, eu deixei na escada Já lembrei, galera Eu deixei na escada Então, galera Temos tudo do barco já Da porta também já fizemos tudo Ó, trinco Chave azul Pé de cabra Manivelinha Chave de boca É, galera Já fizemos tudo, então O véu parece que não tá vindo, hein Sei lá Será se ele tá dormindo? Ó Eu não tô vindo, véu Ó, galera A chave aqui, ó Era só a gente fugir pelo barco Mas eu não quero fugir pelo barco Ai, minha Nossa Senhora Eu tô com medo, gente Não sei cadê o véu louco Mas eu tô tentando subir aqui em cima Ai, véu louco Por que você não viu ver sua esposa, véu louco? Ai, gente Ele tá aqui, ó Beleza, matei Opa, agora a gente já pode Eu tô com medo de ter esquecido alguma coisa Mas acho que eu não esqueci Ai, galera Eita, a gasolina Eu nem peguei a gasolina Nossa, mas é muito anta mesmo, né, gente? Eu nem peguei a gasolina Ai, gente Eu fiz Eu tinha peguei a gasolina Deixei ali Não peguei Tá, vou tentar pegar agora Espero que dê Eita, pior que eu acho que não vai dar não, gente Que o véu vai acordar Esse véu do mal E vai acabar com meus planos Quer apostar quanto? Vamos lá, gente Eu quero fugir pelo helicóptero Eu espero que o véu não esteja aqui me caçando Espero que ele não apareça aqui do além Nascendo aqui do nada Não está aqui o véu Ai, gente Tô com medo Se ele estiver aqui Ui Ele tá aqui, gente Ele tá aqui Véu louco Sai daqui, véu louco Me deixa em paz Capeta Sai, 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 sai Beleza, gente Consegui Olha, acho que já temos tudo Deixa eu ver se tem tudo Ah, não Tá faltando a fita Que eu não peguei, né? Não peguei a fita, galera Deixa eu ver se ele tá aqui, ó Vamos ver Véu Sai daí, véu Ele tá falando, gente Ó, foi embora, parece Não sei se ele foi embora mesmo Ou se ele tá me enganando Deixa eu ver Ele tá ali, gente Eu vou tentar ir na cara e na coragem Aqui pegar a fita, ó Peguei, peguei, peguei Corre Galera Eu acho que já temos tudo Ó Não é possível que tá faltando alguma coisa? Gente, já temos tudo Eu acho, hein Eu acho que sim, galera Acho que já temos tudo Ah, não Tá faltando a arma Galera Eu já tava me esquecendo da arma Entendeu? Eu já tava me esquecendo da arma Pra gente atirar ali em cima Deixa só ele passar ali Que a gente vai, ó Beleza Arminha aqui, ó Lindinha, véu Sai daqui, por favor, véu Me deixa pegar a arma, véu Aí, galera A véia tá tocando o pianinho dela, né, véia Tocando o pianinho A véia é muito culta, gente, ó Agora, bora vir aqui E acho que agora temos tudo, né Acho que sim Agora não tem mais erro Agora acho que conseguimos, galera Olha, vamos colocar aqui Eu já tô até rouco de tanto gravar, galera Eu acho que eu tô aqui uns 20 Não, 30 minutos Eu espero que tenha valido a pena Eu espero que vocês tenham assistido Se vocês estão assistindo o vídeo Comenta aí, galera Sim Eu quero saber quem está assistindo o vídeo Porque eu vou sentir que valeu a pena Galera ficar rouca aqui Pra gravar pra vocês o desafio Eu vou sentir que valeu a pena Vamos fazer aqui o negócio do joguinho Que essa parte aqui é muito difícil Ó, galera Botei Agora ele vai vir aqui, ó Toma Eu sou muito profissa nos negocinhos aqui, gente Ó Ih, só falar que é profissa É só falar que é profissa, ó Toma Me respeita Gente, vamos lá Então agora eu vou pegar aqui O fuzil Pra gente colocar ali E vamos conseguir, galera Cumprir o desafio Agora falta o extremo Só que vocês vão ter que deixar muito like Vamos fazer uma meta de like Pra eu trazer o desafio no extremo, gente Uma meta Deixa eu pensar aqui numa meta bem da hora Pra vocês Cento e cinquenta likes Será que vocês conseguem? Cento e cinquenta, gente Não é tanto like, né Por favor, galera Cento e cinquenta likes Vocês conseguem, não é tão difícil Cento e cinquenta likes Eu trago o extremo Na parte dois do extremo, gente Bora lá Tá, deixa eu colocar aqui a gasolina A gente vai E pega a fita E vamos fugir, ó Enchi o tanque Que beleza Eu enchi, galera Enchi Enchi, enchi Pensei que eu não tinha enchido tudo Agora vamos vir aqui E, galera Uma coisa que eu queria falar com vocês É quando que vai chegar, né Esse Gwen 2 Não, esse Gwen 2 Na nova atualização, gente Tamo esperando aí Que o developer faça uma atualização No Gwen 2 Eu não sei quando que ele vai fazer, gente Mas eu tô ansioso Eu quero uma atualização, gente Ó, bora lá Vamos entrar aqui E deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E tchau, galera Conseguimos, hein Cumprimos o desafio De abrir todas as fugas Tomas Vocês acharam que eu consegui me vencer Só porque eu ia ter que fazer Três coisas hoje Mas estão enganados Eu consegui